Fala galerinha do YouTube, eu vou gravar um vídeo hoje de King Legacy Ó, eu tô numa ilha, eu já joguei né, mas eu não gravei, nunca gravei um vídeo de King Legacy Então, eu tô numa ilha e o meu objetivo é chegar na minha próxima missão Aí depois que eu chegar na minha próxima missão, eu vou parar o vídeo, aí depois eu lanço a parte 2 Tô chegando na próxima missão, outra missão daí Então vamos jogar Tô no Cia 1 ainda, então leva bem alto eu acho Acho que logo logo eu vou pro Cia 2 Tá bom, vamos Tá bom gente, dá um carinha aqui Vamos lá, eu tô com a borracha, eu tenho o Gear 2 e o 4 Porque o 3 e o 5 não tem Eu tenho o 4 Pega a missão aqui Tá, então, pode voltar Ó, o nosso objetivo é chegar nessa missão aqui, do Lobo Aqui ó Que é level 1250 Eu tô level 1224 Não vai demorar muito Eu consigo jogar rapidinho Então não vai ser um vídeo longo não Acho que vai ter menos de 10 minutos esse vídeo Tá bom, eu começo com a minha Eita, eu esqueci de botar aqui Eu começo com a minha estratégia, ó Bato a pena assim E cada bicho Vou ver assim, né Vou indo fazendo devagarzinho Aí depois de batendo todos Eu atraio todos aqui pro meio Marca ele Sica Já vou ativar o Gear 2 Vou carregar ele Vou acabar morrendo ainda aqui, gente Isso aqui é um carinho, viu? Terminei a missão Ó, mas se vocês tiverem o Gear 4 Eu tenho uma estratégia também Ó, com o Gear 1 É, você sabe o que você faz? Na hora que você tiver com o Gear 1 Que é o normal Você vai usar esses ataques Deixa eu não acolher Tá, você vai usar esses ataques aqui Na hora que você ir no cara Você vai fazer assim nele, ó Você vai esse Esse vira apertado Aí depois você E taca esse Já no Gear 1 Quando você tem o Gear 1 Ó, se você quiser depois ir desse daqui Você tem que tacar esse aqui Mas depois, já no Gear 1 Ele ergue o pé pra cima no primeiro ataque Aí você vai fazer assim, ó Isso aqui Que é o pé pra cima Aí você ergue o Gatling Aí você espera acabar Aí depois que ele acabar Você taca esse aqui E se conseguir Tenta atacar o click O Gear 1 Ó Demonstração Ó, ergue o pé pra cima Bateu Taca o Gatling Depois o canhão E é assim que você vai fazendo Você vai fazendo assim Deixa eu pegar minha missão Deixa eu pegar minha missão Esse é do Gear 1 Que você faz Aí a estratégia minha é do Gear 1 Agora do Gear 2 Você vai fazer assim, ó Você vai chegar no cara e vai fazer assim, né Do Gatling Aí depois do Gatling Você taca esse aqui Que vai lançar ele um pouco pra longe Aí você usa esse ataque aqui Ele vai se destacar Aí ele vai ir mais pra longe Aí você vai dar um dash e clicar assim Usar o click Entendeu Então esse é o do Gear 2 Agora Eu vou mostrar do Gear 4 Que não tem 3 e nem 5 Aqui nesse Aqui, ó Do Gear 4 Eu acho que é um dos melhores Pra mim Ó Olha Você vai usar esse aqui Vai dar um dash Pra perto do cara Que ele vai distanciar um pouco Vai usar esse Gatling Aqui, ó Aí depois você vai usar Esse Eita, eu usei sem ganhar Aí depois você vai usar Esse ataque aqui, ó Um X E aí você vai bater em tudo E se você conseguir Tenta dar um No NPC Aí Essa é a estratégia Que eu uso em cada Gear Agora Eu vou pegar aqui A missão, né Que o nosso O meu objetivo É conseguir Liberar a próxima missão E eu tô enrolando Mas Se isso ajudar alguém aí Dá lá Se isso ajudar alguém aí Eu agradeço, né Não sei o que que eu falo Se isso conseguir ajudar alguém Vai se Alguém precisava de ajuda Eu falei agora que ajuda Tá bom Tá bom Tá bom Tô quase no meu objetivo Quase no meu objetivo Tô precisando Então tá pouco Vou pegar aqui a missão de novo Vou ficar ali Vou pular um pouco Pra evitarei Parece que ele não é pra cá Agora eu vou cair e ver alguém Tá bom, gente? Gente, eu vou só terminar essa liçãozinha aqui E fazer um negócio Ok, gente Agora eu já volto Porque eu vou fazer aquela pausinha Pra beber aquela aguinha Então eu já volto Então, galera Voltei Só dei aquela pausinha Pra beber aquela aguinha Eu vou voltar com a missão aqui Nosso objetivo Tá Marinha Confirmar Ok, vamos Vai ter um cara aqui Vai ter um cara aqui Vai ter um cara aqui Vamos lá Para que ele não me atrapalhe Eu nem atrapalhe ele Perdi Sua marinha O que foi isso? Ah, tá o cara mandando Eu não sabia o que que ele tá mandando Eu não sabia o que que ele tá mandando Eu não sei o que ele tá mandando Eu não sei Tô dois anos ainda Eu não sei Legal, ele tá atrapalhando Ele sempre queria ser um ataque No NPC, mano Que raiva Ok, ele não vai deixar o cara Ele não vai deixar o mesmo Gente, ele tá aqui, ó Enchendo o meu saco Então eu vou dar uma pausinha Pra tocar de server Prontinho, gente Eu tô entrando aqui Num server agora Que eu acabei de entrar Só tem um cara nesse server? Troi Vamo, né? Vamo, né? Aí, eu vou voltar Na forma aqui Vou pegar meus gear, né? Vou mostrar pra minha estratégia Como que eu faço Acho que eu acabei batendo um pouco demais Viu? 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 Eu vou ativar o gear segundo no ar Eu vou ativar o gear Vou ativar o gear Nossa Escapei por pouco Escapei da morte عة em e E aí E aí E aí E aí E aí E aí eu não sei o que que é eu acabo ignorando ela se alguém souber fale para mim por favor eu vou bater boa falta pouco ok gente uma das últimas regiões uma das últimas não tô falando que é a última eu só vou usar esse ataque só para carregar no girl porque eu acho muito saco eu posso jogar no girl 4? ok eu posso jogar no girl 4? ok 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 o bicho me atacou eu caí na água e não sei um monte de coisa eu não entendi vou aumentar um pouco mais minha câmera que isso vai melhorar um pouco mais eu jogar bicho tem um bicho com vida boa morre 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 uma mesa vou vir aqui e vou pegar a missão gente falta pouco gente falta pouco ok né peguei a missão peguei a missão ultrapa é preventiva vai cair aqui oh 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 passei todo mundo meu Deus o meu Deus tem que empezar tira na brinquedo agora nossa pegar me atrás eu tô naía a próxima missão próxima não né falta 10 ele está aí muito pouco isso não tô ansioso eu vou trocar de missão porque foi muito tempo que eu tô aqui tentando trocar de missão 14 minutos de vídeo não falta muito faz tempo que eu tô tentando com muita missão aqui já vai tempo que eu não tava gravando é que eu não gravava nossa só tá 9 né só 9 gente não depara que na hora que eu tô indo andar para mim só acaba passando um pouco é que uma teclada no w tem um bug bem o botão de andar que esse bug aí faz como ele continua como eu tivesse segurando ele ainda pelo tempo tem vez que fica um tempão lá quando eu tivesse segurando aí eu começo a andar sozinho mas logo logo eu vou ganhar um pc de maio e eu consigo jogar tranquilo aí eu vou trazer vídeo para vocês com o meu pc novo que eu vou ganhar aí é melhor que ele não tem esse bug mano e esses NPC são muito forte para mim ainda então eu vou muito fácil para eles a gente vou por uns pontos em vida aqui no status isso vai me ajudar muito nossa eu não tenho soco eu não tenho soco tudo bem eu não uso soco 82 tudo em vida eu tava com muita pouca vida tá bom gente já vamos pegar missão aqui vai ser chato de agora de fazer assim porque eu tô com meu gear 1 não com o gear 4 então isso atrapalha um pouco eu porque eu jogo melhor com o gear 4 que eu desbloqueio os assentimentos também já terei como um monte de coisa e aí 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 um monte eu to indo e tá isso lute aí tá diferente hein E aí a sua abrilute aí foi solado pelo pelo signos e ainda ele duvidou o não se é problema com ele ainda duvidou da não vou falar isso não, o youtube vai desmonetizar meu vídeo só falar essa palavra ah, ele precisa aparecer aqui atrás de mim tô quase nossa, tô com a olho, ele precisa aparecer atrás de mim eu não sabia que já tinha carregado o barril sério, eu morri mano, não tô entendendo o que tá acontecendo comigo eu nunca morri tanto assim nesse jogo pra mim era muito fácil esse jogo não tá tão difícil assim parece que o jogo teve uma atualização difícil só da marinha confirmar confirmar quem que tá me atacando? se eu bati nele, eu vou ter que bater em todo mundo com o gear 1 sem haki pra deixar tudo com a mesma vida e conseguir matar tudo junto agora eu faço aqui no gear 2 deixa eu subir né, pra tirar deixa eu subir ali pra cima vou subir aqui no armamento por que sim, percibio parado no meio E, gente, o Gear 4 desse jogo é um pouco estranho Não é aquele que ele fica grandão pulando, não Ele só me dá um negócio vermelho em volta dele Gente, estamos quase completando nossa missão Quase Falta pouco Eita, que esse negócio bugou agora Vamos usar o Gator Vamos usar o Gator Ui, falta 3 é leve, né? É, 3 Mas não, nossa, vai dar 20 minutos de vídeo agora Podem olhar aí, gente Olha agora, ó Tá 19 e 58 É 20 agora É que no meu computador tá 27 20 e 10 Não, 20 e 10 Nossa, meu Deus É 20 ponto 20 Acabou de dar Eu senti muito tempo para mim que tá queimando minha peceira lá dentro da área Um level Só mais uma missãozinha e a gente finaliza E gente, se vocês souberem algum código Tipo Código de 2 XP Código de gema Alguma coisa aí Manda aí no comentário Se o comentário estiver ativado, né? Eu não sei como ativa Eu só posto vídeo Se não estiver, tudo bem Vocês me adicionam no Roblox Ou no Xbox Que alguém tiver aí Só para falar Eita, deixa eu subir aqui em cima Para poder falar isso Caramba, bicho chato Ó Quem quiser me adicionar no Roblox Esse é o meu nick, ó Vai aparecer assim Lufiandregerse Que é o apelido que eu coloquei na minha conta Mas esse é meu nome, ó Casarou3220 E quem não viu, volta no vídeo Se tem um Xbox Se quiser me adicionar Meu nome é Vinícius3802 Só me adiciona lá Pronto, gente Agora a gente Vou vir aqui E fazer a nova missão Aí a gente vai finalizar o vídeo Tchau 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 Tá bom Tão quase matando Vou matar ele uma vez E... E... Não tá indo Não tô matando Matamos, gente Finalmente A nossa missão Foi concluída Com sucesso Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E eu vou ficando por aqui Deixa o like Se inscreve no canal E se você quiser que eu traga mais vídeo, é só me falar. Então, tchau!